De acordo com a série Apologética da ICP Editora do Instituto Cristão de Pesquisa, do volume 3, falando sobre testemunhas de Jeová, nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica ou o ataque que as testemunhas de Jeová fazem à trindade. Uma das doutrinas mais criticadas é a doutrina da trindade. Para ter uma ideia, a compreensão que as testemunhas de Jeová têm é de que essa doutrina tem origem satânica. E justamente por isso que negam essa doutrina e por isso que eles entendem que eles são a única religião verdadeira da face da Terra. Até porque a trindade faz parte da tradição cristã. E aí, nesse caso, diante dessa situação, quando conversam, principalmente com evangélicos, eles já mandam logo essa situação. De quê? De ridicular a doutrina, como se pegasse aquela ideia de trindade, como se fosse tipo triteísmo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque, assim, a trindade é um deus. O triteísmo são três deuses. E aí, nisso, por exemplo, no caso, o comentarista aqui, ele faz até um questionamento. Será que as testemunhas de Jeová são o único grupo que rejeita a doutrina da trindade? Porque, por exemplo, os espíritas não acreditam na trindade. E aí, no caso, as testemunhas de Jeová, pelo contrário, reconhecem que o espiritismo é um meio de entrar em contato com espíritos iníquos, quer diretamente, quer por meio de um médium humano. O espiritismo faz a pessoa cair sob a influência de demônios. E aí, no caso, por exemplo, de acordo com o raciocínio, permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um deus. Conferia ao poderoso espírito, que ela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade cujo esplendor sobre ela recaía e assegurava o seu poder. Então, a concepção trinitariana, de acordo com a obra Cristianismo e Espiritismo, seria incompreensível. E é interessante que até Renato Russo fala, quem me dera ao menos uma vez entender como um só deus ao mesmo tempo é três. E uma coisa é você não compreender, outra coisa é você discordar, e outra coisa é você satanizar, que é ir mais além. E aí, quem orienta o corpo governante nessa ogeriza de criticar a doutrina da trindade? Estariam elas orientadas realmente pelo Espírito Santo, quando negam a sua personalidade? Ou estariam sendo orientadas pelos espíritos enganadores, mencionados por Paulo em 1 Timóteo 4.1? Então, sarcasticamente, as testemunhas de Jeová, de acordo com o comentarista, se referem à trindade, afirmando que Satanás deu origem à doutrina da trindade, de acordo com a obra Seja Deus Verdadeiro, página 81. E aí, de acordo com as testemunhas de Jeová, a gente percebe que tem a seguinte crença, que não existe pluralidade na pessoa da divindade, para ter mais ou menos uma ideia, Jesus seria o arcanjo Miguel, a primeira criação de Deus, de acordo com a obra Raciocínios, conhecido como Miguel e também conhecido por esse nome desde que retornou ao céu, onde reside como o glorificado filho espiritual de Deus. e, no caso, por exemplo, eles fazem a seguinte declaração sobre Jesus, de acordo com a sentinela, em 1º de novembro de 1995, página 8. O anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo Jesus Cristo, também chamado de Miguel. Então, aí, a pergunta que se faz, quando que você vê a Bíblia dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel? Pelo contrário, no Novo Testamento, você vê Jesus fazendo afirmações sobre si, que passa a ideia de divindade, e não necessariamente que ele seria um anjo. por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, está escrito, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e eu te gerei. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, esse raciocínio não coaduna com o raciocínio das Escrituras. E aí, por exemplo, em relação à questão, de que o... Deixa eu ver aqui... De repente, ah, suponhamos que Jesus seja chamado de Deus, aí, de acordo com o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso e na Terra, de 1983, na página 40, diz o seguinte, Mas não é Jesus chamado de Deus na Bíblia? Poderá perguntar a alguém. Isso é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de Deus. Segundo as Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem deu essa inspiração? Essa ideia de... Qual é isso? Bem, isso vem do corpo governante. Foi o fundador, não? Não chega a ser o fundador, porque como é 1983, Charles de Tese Russo já tinha morrido há muito tempo. O centro de matrimônio é chamado de Deus na Bíblia. Aí, o que acontece? De acordo com a obra deles, Revelação, seu grandioso clima que se está próximo, na página 148, está escrito o seguinte, Jesus, como o anjo do abismo e destruidor, deveras voltará, soltará um ar atormentador sobre a cristandade. cristandade é a gente, tá? E aí, nisso, eles afirmam, né, que o Espírito Santo não passa de uma força ativa e impessoal, né, como é uma invisível força ativa, pode ser sentido em toda parte, em todo universo, pronto e acabou. E aí, vem a resposta apologética, né, em relação à questão da trindade. por exemplo, há o argumento dizendo que um mais um mais um é igual a três, como é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não são três deuses? Ora, na mesma linguagem popular, podemos responder, um mais um mais um é igual a três, mais um vezes um vezes um, igual a um. assim se desfaz a objeção mal conhecida, a Santíssima Trindade, página 16. Na revista, na A Sentinela, de 1º de novembro de 1991, há um artigo com o título Ensinava a Primitiva Igreja que Deus é uma Trindade? Procuravam transmitir a ideia de que a doutrina da Trindade passou a ser ensinada a partir de Constantino, no concílio de Nicéia, em 325 ano, Ora, como pode ser aceita tal assertiva se a palavra Trindade, trias em grego, aparece pela primeira vez nos escritos de Teófilo de Antioquia, quase 200 anos antes de Constantino? As testemunhas de Jeová ainda objetam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas elas não sentem nenhum problema quando utilizam a palavra organização para indicar ser a única organização visível de Deus na Terra, que também não aparece na Bíblia. E aí, a defesa que o autor faz, existe um só Deus, lembra do Shemá, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14, ouve a Israel, há um só Deus. E aí, o pai é Deus, 1 Pedro, 1, 2, o filho é Deus, João 1, 1, João 20, 28, naquela exclamação de Tomé, 1 João 5, 1 João 5, versículo 20, o Deus verdadeiro, e o Espírito Santo é Deus, Atos 5, versículos 3 e 4, quando Paulo, quando Pedro, chega para Ananese e Safira e falaram, poxa, por que que falou, por que que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não estão mentindo a homens, estão mentindo a Deus. Então, sobre a nossa crença de que Jesus e Jeová constituem o mesmo Deus, João 10, versículo 30 a 33, embora pessoas distintas, até nesse particular, as testemunhas de Jeová estão de acordo conosco, que cremos na trindade quando dizem, unificará toda a criação na adoração do único Deus verdadeiro. Em Apocalipse 5, versículo 13, diz, e toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas neles, eu ouvi dizer, ao que está sentado no trono, ou seja, Jeová Deus, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja a bênção e a honra e a glória e o poderio para todo sempre. Raciocina a base das escrituras, página 300. Logo se vêem duas pessoas recebendo conjuntamente, a mesma adoração, Jeová Deus, o Pai e o Cordeiro, Jesus Cristo. E o título afirmando que se trata do único Deus verdadeiro. E isso que exatamente dizemos. Indica o Antigo Testamento haver pluralidade de pessoas na divindade? Sim. Então a gente percebe que, no próprio texto do Raciocínio à base das escrituras, na página 300, faz-se uma citação de Apocalipse, dizendo que vai acontecer o quê? Vai ter gente adorando o que está sentado no trono e o Cordeiro. Então, se vai receber a adoração, meu Deus do céu, é o quê? E aí nisso, há, por exemplo, algumas questões que não vai dar para a gente estender aqui, mas situações em que a gente, pelo menos, observa que Jesus e Miguel são pessoas distintas. João 1,1 diz o quê? Que o verbo era Deus. No caso, Miguel era um anjo. E um anjo que teve até dificuldade de ser grosseiro como diabo. Lembra? Que nem o arcanjo Miguel ousou tratar de qualquer jeito o diabo. Falou o quê? O Senhor te repreenda. Então, a gente percebe que, assim, se a ideia é falar de autoridade, de hierarquia, Jesus estaria em primazia em relação a Satanás. Jesus poderia ser o segundo em relação ao pai, mas não o segundo em criação. Como ele é princípio de criação, ele não estaria numa situação do tipo Arcanjo Miguel não foi grosseiro nem desrespeitoso com o diabo, possivelmente por quê? Pela qualidade de anjo que o diabo foi um dia ou era. Uma coisa mais ou menos assim. Então, olha, nem o Arcanjo Miguel ousou ter a postura de alguns líderes cristãos petulantes que haviam na época, que é o que Judas está falando. Entende? Entende? Aí o que acontece? Agora, Jesus não faria isso. Tanto que é que o próprio Jesus, ele não fala assim o Senhor, ele fala vai-te, Satanás. Vai embora. O Arcanjo Miguel, não. O Senhor te repreenda. Parece bobeira, mas é um detalhezinho. Como se ele tivesse autoridade para poder prender. Entende? É que nem a gente quando expulsa, a gente não fala em nome de Jesus. O Arcanjo fez o quê? O Senhor te repreenda. Jesus não, ó, vai-te, vaza, dá linha, acabou, perdeu e pronto. Na cama dos leões também. Não foi Jesus que apareceu lá. O Arcanjo Miguel mencionava Jesus em relação ao que esses caras dizem aí. Totalmente fora do contexto. Aí, em relação à questão de Jesus é o criador, Miguel é a criatura, Jesus é rei dos reis, Miguel é um dos príncipes, Hebreus 1,6 fala o quê? Que todos os anjos de Deus o adorem. Isso não é dito para Miguel. E aí, Jesus é o advogado dos cristãos. Miguel é defensor de Israel. Está lá em Daniel. Agora você vê, se o próprio anjo, ele coloca Jesus na posição que ele é o culpado, como é que o homem tenta... Diminuir. Diminuir. É interessante, né? Então, aí, não sei se vocês lembram, lá no início, quando a gente começou a falar sobre a apologética cristã, quando a gente quer acrescentar algum texto a mais às escrituras, quando a gente quer diminuir alguma coisa de Jesus, né? Então, assim, quando a gente quer acrescentar alguma coisa a mais a se fazer, né? Então, a gente precisa pensar sempre nessas questões que acabam reduzindo o poder de Jesus e acaba reduzindo a suficiência das escrituras. Diminuir o Jesus, diminuir a suficiência das escrituras, aí tu já tem que ligar o alerta. E isso até no nosso próprio ambiente. Quando aparece aqueles irmãos são tarrões, que, assim, eles vão para o céu porque eles são muito bons, pô, ora por esse cara, porque é o seguinte, ele está confiando na justiça própria. Quando aparece alguém que é o seguinte, não, porque não dá para entender a Bíblia, só com o livro, né, que o pastor Janildo escreveu que dá para a gente entender. Ué, antes dele nascer, meu Deus do céu, como é que os cristãos aprendiam? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? É importante ter esse cuidado. O próprio, o próprio, eu até falo um carinho, né, os próprios escritores de livro, a base deles é completamente livre. Exatamente. E a gente tem... E como o Tiago falou agora há pouco, e a gente tem liberdade para questionar a interpretação deles. Coisa que, assim, se o corpo governante é o canal de Deus com a gente, então, filho, a gente não tem o que questionar, só pode obedecer. Mais nada, né? Então, por exemplo, é interessante que Jesus é o Salvador. Mas o Antigo Testamento fala que Jeová é o Salvador, né? Jesus perdoa os pecados, tanto que é que ele é criticado pelos religiosos. E os próprios religiosos falam o quê? Quem perdoa o pecado? Deus, né? Então, Jesus, ele sabe o que está acontecendo, lembra quando acontece, Natanael, debaixo da figueira e tudo e tal, né? E no caso, só Deus é onisciente. Por exemplo, Jesus fala que onde tiver dois ou três em seu nome, ele vai estar presente, mas só Deus é onipresente. Então, imagina, tem dois ou três reunidos em nome de Jesus aqui, tem dois ou três reunidos em nome de Jesus lá no Nordeste, tem dois ou três reunidos em nome de Jesus lá na Austrália, tudo em mesmo tempo. Como é que ele vai estar presente? Ele tem que ser onipresente, não tem como, né? E aí, nisso, a questão da preexistência, lembra, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava lá no princípio com Deus, e aí, nisso, é... Miquel fala que ele é desde os dias antigos, né? Ou desde a eternidade, e, e assim, é importante pensar nisso daí, né? É... Em relação a... a questão, né? De... até mesmo de... de oração, né? A gente vai ver que tem textos no Novo Testamento falando sobre orações dirigidas a Jesus, glórias dadas a Jesus, né? E... e é interessante que Jesus chega a receber glória até do próprio Pai, né? É interessante isso, né? Deu pra entender? Né? Então, Jesus é adorado, e os tais que o fizeram nunca foram repreendidos. Um anjo é adorado duas vezes e João foi repreendido pelo seu ato repetido, né? Então, Pedro foi adorado por Cornélio e este foi repreendido por Pedro. Então, é... não sei se dá pra perceber que é o seguinte, só Deus deve ser adorado, mas Jesus não repreende ninguém que se prosta por adorado. Agora, quando o anjo recebe, opa, não faça as tal, só conserva o tempo. Então, a gente percebe que há uma diferença, né? E aí, nisso, né? É importante a gente estar atento, né? E que, como eu posso dizer, a trindade, ela pode não ser um termo que está lá, mas a trindade, ela é resultado de uma reflexão teológica pra entender essas questões do próprio Jesus evocar, né? Pra si mesmo, né? A divindade, o fato, né? Do Espírito, né? Onde está o Espírito, né? O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, a liberdade. Então, o Senhor é o Espírito? Entende? E aí, e detalhe, a Bíblia fala do Espírito de Deus e fala do Espírito de Cristo. Então, digamos, assim como o Espírito do homem sabe tudo o que há no homem, o Espírito de Deus sabe de tudo o que está em Deus. Assim, algumas falas que a Bíblia vai tendo que fizeram os teólogos do primeiro, segundo, terceiro século refletirem sobre o assunto. E aí, o que acontece? Tudo isso é jogado no lixo e praticamente dois mil anos depois que vem a revelação plena e total, verdadeira e única de um grupo que já fez várias profecias que não se cumpriram e precisou fazer arranjos para manter a organização funcionando? E, pastor, outra coisa, eles dizem que para o povo deles, para não ter acesso a nenhuma literatura, será que eles rechivem por isso também? Tipo assim, não está no tempo? Pô, eu estou aqui, por esse filme aqui. Pô, será que eles não conseguem ele? Bem, aí eu não sei, eu sei de negócio. Se na nossa igreja que a gente tem mais liberdade para questionar, existem pessoas que são extremamente obedientes, que chegam assim, ser aquelas, a questão não é nem de ser obediente, é assim, aquela pessoa que ela é tão crédula que é assim, parece que ela foi lobotomizada. Você falou, Rogério falou, tem gente que é assim, se isso existe no nosso meio, está dando para entender? Se existe isso no nosso meio, imagine numa situação dessa, em que você ser desobediente ao corpo governante, você já era, rodou, acabou, perdeu. eu vi no nosso meio, tipo assim, o pastor João tal, 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 aí quando o pastor começa a falar assim, está correndo as liberdades, eu falei assim, rapaz, fica bem, não sei aquilo mesmo que está escrito, Eu falei, Jesus, eu uma vez, o pastor falou, eu morei, grita, mas era o que ele falou, não teve o conhecimento dele, não. Eu, por exemplo, falei sobre os 10 leprosos e falei que dois voltaram, aí uma irmã falou comigo, depois, em off, pastor, não foi dor, não, foi um. Aí, no culto seguinte, eu cheguei na frente da igreja, irmão, eu falei dor, mas era dor, não, era um. Acabou, e vida que segue, entendeu? Por quê? Porque nós somos falíveis, mas, está dando para entender? Até porque aquele caso, assim, o fato de eu errar, não deve servir de motivo para você tripudiar, entendeu? Assim, o problema todo, é quando, assim, eu estou esperando ele falhar, só para eu salivar assim, e falar assim, aqui, já viu, já viu? É, tem gente que é assim, entendeu? E não é disso que a gente está falando, a gente está falando de, assim, a pessoa ter fé, mas não ser aquela pessoa crédula, ou seja, eu vou examinar, né, como os bereanos, né, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, vai falando, Paulo, e a gente vai conferindo escritura por escritura, fala. Eu ia falar que o pessoal também, quando estão trazendo mensagens, Paulo e Caldo Cavalo, está escrito também na Bíblia, DT. Diga, sabe uma coisa que eu sempre vi isso? Eu estou achando que a gente, já, já esgotou aqui o assunto, eu posso tirar o vídeo, né? Então está beleza. E aí,